um mercado que vende cd e dvd gente de são paulo 3 por 10 barato até oi 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 e aí galera do caçador escute beleza mas eu tô olhando a língua aqui também eu tenho uma telinha que fica aqui ó e a câmera fica aqui então tem que olhar sempre pra câmera não pra telinha cara dá uma diferença porque as vezes você tá falando aqui assim ó e ah quero ver como é que eu tô aí você olha pra lá meu que diferença né velho ó eu fui pra são paulo e comprei alguns cds vocês viram que eu coloquei no começo do vídeo né o lugar que é incrível que pareça é um mercado velho e tipo assim eu fui entrei no mercado atrás de latinha da coca cola que eu estava colecionando e me deparei com cd e dvd acabei comprando só cd então tá aqui ó comprei tudo isso aqui esse lacrado novo original velho parecia que eu tava nos anos 90 vocês podem ver eu vou mostrar pra vocês eu tava 3 cd por 10 reais ou seja o preço da pirataria na época mas são 3 cds originais então só que aconteceu o seguinte eu peguei 3 cds lá beleza aí cheguei lá peguei eu olhei lá eu vi um par de cd que eu queria ter bastante né quanto que tá isso aqui no caixa peguei mais esses quatro aqui aí o cara falou ó tinha um aqui que dava 30 conto só nesse daqui tava dando 10 e eu ia levar um outro aqui eu vou mostrar pra vocês aí eu cheguei assim ah que sabe eu não vou levar não só vou levar esses quatro aqui aí o cara não quer saber vamos fazer o seguinte 5 então você leva a todos caramba tá bom então tá feito sete cds por 50 conto eu acho que eu vou usar essa aqui de thumbnail né vou assim né como é esse aqui ó esse cd aqui do rapa acústico mtv tava lá no meio dos 3 por 10 e eu não tinha agora eu tenho e vamos abrir nele né tá lacrado minha faquinha companheira de guerra eu duvido quem aí assistiu meu primeiro vídeo velho na verdade o segundo porque o segundo meu vídeo que é de unboxing essa faquinha que tá comigo desde o começo do canal e acho que ninguém comentou dela se não me engano só machadão então vamos lá já rasguei aqui opa rasgamos tá aqui pra ver que tá solto os dentes aqui tá meio quebradiço aqui mas isso não importa muito mas tá em bom estado cd né acho que de tanto do pessoal ficar pegando assim na loja ou deve ser por isso que tava nos 3 por 10 mas não é original velho o rapa eu curto bastante essa banda aqui tá o encarte aqui tá outro cd do crazy town que eu curto essa banda aqui todo mundo conhece ela pela butterfly que eu procuro ai no google uma banda de rock dos anos 2000 esse cd se eu não me engano é de 2002 que é dark horse esse aqui tá meio aberto então vamos só fazer assim ó aqui a parte de trás e a parte de dentro ó como é que é o cd ó esse aqui tá mais bonitinho pra mostrar assim ó vem com uma arte interna bonita e cara um encarte perfeito velho cheio de coisinha velho é velho é desses dias assim ó nossa esse cheiro de cd novo velho fazia muito tempo que eu não sentia aqui está um cd do Emerson Nogueira eu gosto muito desse artista que ele transforma grandes clássicos do rock em versão acústica mas esse daqui ele fez um negócio diferente o nome desse cd é Milton Minas e Mais porque que é Minas e Mais porque ele pega artistas da Minas Gerais que é a terra desse cara aqui porque ele é mineiro então quem nasce em Minas Gerais é mineiro falando isso salve colecionador mineiro tamo junto hein né mas tá aqui ó Emerson Nogueira ele pegou vários artistas de Minas Gerais e fez a sua própria versão então tá aqui bom já tô vendo aqui vem com um adesivo vou tirar pra colar na janela dessa vez tá saindo saindo uou saiu o adesivo vou colar na janela vou colar aqui mas não aqui não vou colar aqui vai pronto pra me lembrar desse cd aqui vamos abrir tá aqui abri lacrado né vamos abrir então mais uma vez tá com problema nesses dentinhos aqui mas capinha de cd é fácil de achar bom tá uma arte legal aqui de um sofá um cd dos maiores dos styles um cart certinho da hora aí agora eu tô aqui com um cd que me fez querer comprar as coisas porque as vezes eu entro num lugar eu até vejo as coisas ah se tem alguma coisa que me interessa ou não e esse daqui é um item que eu tava querendo fazer e atento tanto que eu nem vou usar faquinha aqui porque eu quero deixar ele lacrado porque esse daqui vai valer uma grana que é esse daqui ó amor maior é um cd de coletânea lançado pela som livre entre 2002 e 2006 nessa época aí 2004 pra ser mais exato tá aqui esse cd aqui gente eu tava procurando ele fazia tempo não achei e tipo o cara foi por dezão lá então ficou tudo certo e aqui que além do amor maior do jota quest que é o que fizeram esse cd tem aqui por você do barão vermelho epitafe do titãs tem uma do scant tem Rita Lee capital inicial de tonaltas leone cara só banda boa tá aqui velho dá uma olhada aqui velho ó pausa aí o vídeo se quiser dá uma olhada eu tô querendo também algumas coletâneas da som livre velho uma que eu quero bastante é o rock internacional das novelas volume 2 que é uma da pimenta vermelha né uma capa vermelha com uma pimenta verde na verdade e o rock 80 também que esses dois eu não tô achando na verdade eu acho o mercado ali mas os caras tão cobrando mais de cem reais no cd velho e tipo esse mesmo aqui tava mais de cem reais lá velho pra quem tem razão então tipo é é fogo né velho mas vou deixar lacrado agora esses três aqui é o que eu queria e os caras me fez mais barato então vamos lá trilha sonora do filme rock'n'roll esse filme aqui velho é um filme cheio de rock'n'roll vai falar de pagode nesse filme né mas cara esse filme eu assisti recentemente então o personagem desse filme eu já falei dele o Gabriel Scusiato o pessoal chamava ele de Johnny Libra na verdade ele queria que chamassem ele de Johnny Libra por causa desse filme aqui velho tem a cria sonora aqui o filme eu já vi no locadora pra comprar mas não comprei mas com que eu vou comprar o filme também e tá aqui ó vem várias coisas aqui velho vem The Clash tem aqui ó Lou Reed The Hives nossa e quem lembra do The Hives lá da MTV velho cara tem umas par de banda aqui vamos abrir velho aqui eu sempre costumo cortar aqui assim ó nessa parte aqui ó que aí não já pega no vãozinho do CD não estraga nem o acrílico e nem outra parte do CD aí já fica uma fitinha aqui aí você puxa pra cá e sai certinho mas é raro que sai certinho assim pelo visto o CD já tá solto porque nossa esse daqui caceta agora que eu vi o cara tava querendo que eu pagasse 30 conto no CD nesse estado velho vou mostrar aqui aqui ó a capinha já tá sem essa parte aqui por dentro os dentes já saíram tudo velho vou te fazer assim pronto aí pronto tá sem nenhum dente aqui o encarte tá em bom estado então é só trocar o dente até mesmo o novo lacrado você vê essas coisas né velho achei que é só ir usar né tá tudo aqui então só trocar a capinha fica bom Link Park Meteora esse CD aqui uma vez eu comprei ele no som barato e veio sem o encarte aí eu troquei por um filme esse CD aqui tá novo o lacrado e é um do eu acho que se não me engano o segundo CD do Link Park e vamos abrir né já abrir aqui ó isso tá perfeito velho até que o fim hein ó Link Park Meteora a capinha é grossa velho ano a capinha é muito grossa velho tem quantas páginas aqui? não dá pra ver mas tem umas 20 páginas aqui velho acho que tá cada música tá em uma página ainda mais tem umas fotos tem umas par de fotos aqui nem cabe direito aqui velho e pra finalizar tá aqui Red Hot Chili Peppers está aqui ó esse aqui cara tava por R$45 e não tem por R$10 não está aqui ó Stade Of Card do Red Hot Chili Peppers aqui tá a parte de trás eu vou abrir primeiro esse daqui aqui eu acho que é usado porque tá em uma capinha assim né com cola né esse daqui é um CD duplo do Red Heart e Peppers tá aqui ó o primeiro CD e aqui atrás o segundo CD ó tem uma arte interna aqui tá aqui ó parece que é de papelão esse negócio de papel não de papel né cada CD tem um nome primeiro é Júpiter e o segundo é Marte que é amor e guerra né o seu Red Heart e Peppers fez bastante sucesso com esse CD esse daqui tá o Dane California tem um FK Snow aqui tem um Ramp e Bump também ele tá aqui Red Heart e Peppers tem uma carga então é isso gente eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado é uma mais uma compra inusitada eu comprei no mercado que foi atrás de uma coisa eu acabei comprando e é isso até a próxima falou